Tá parecendo o bairro de favela Jogar sem polícia, desorganizado, é nisso A festa começou tranquila, duas horas madrugada indo pra três horas E olha a bagunça, tolando a alta Só tosse do bravo mesmo É perigoso até a morte nisso aí Sinistro, galera É por isso que nem de casa eu saio pra esses tipos de fé Tão soltando bomba lá embaixo, não sei se é bomba, se é tira Vila e meia se solta um As moradoras da cidade mesmo não conseguem nem dormir Vila e meia se solta uma hora, hein, meia se solta ela pra me levar pra mim A gente não conseguiu, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu vou lá Obrigado.